Ê, nossa toca, que honra, muito, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado, ainda mais com essa música que fala sobre coisas que a gente faz na vida, às vezes se arrepende de não ter feito na realidade, e fica aí a mensagem, então sempre aproveita as oportunidades que às vezes passam e a gente nunca mais encontra. Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim, eu mal sabia o teu sobrenome mas eu sei que eu já tava afim, tipo numa novela, num amor de primavera e no verão deixava só rolar, como num bar com a vela, num romance eu e ela e sem lembre para controlar. E é o tipo de rolê que rola sempre quando a gente nunca espera Tá tranquilo com um amigo só quer esfriar a cabeça e no fim já é Aconteceu comigo e ele disse vem cá ver Essa mina tão gente que até parece você Ela usa as tuas roupas vai pra praia e tá sempre no mesmo rolo Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim E aí, passou uma pá de tempo e eu nem cheguei E aí, você me fechou a porta e eu nem entrei E aí, tô aqui arrependido do beijo Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim Eu mal sabia o teu sobrenome mas eu sei que eu já tava afim Tipo numa novela, num amor de primavera e no verão deixava só rolar Como num bar com a vela, num romance eu e ela e sem lembre para controlar Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim E aí, passou uma pá de tempo e eu nem cheguei E aí, você me fechou a porta e eu nem entrei E aí, eu vi que faltou coragem nem te falei E aí, tô aqui arrependido do beijo Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim Desde quando me falaram o seu nome você não saiu de mim E aí.... Boa! 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 Boa!